Eita forrózão 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 Olha a pegada Olha a pegada Olha a pegada Mocêzinho Tá vendo aí Ela já tá falando Tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que eu sou louco E sem coração Mas quando ela liga Eu dou atenção Eu mando logo A localização Hoje vai ter festa No paixão E ela roda A cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou O seu esquema preferido Porque eu sou O seu esquema preferido Ela despensa A balada E as amigas Pra ficar comigo Porque eu sou O seu esquema preferido Porque eu sou O seu esquema preferido Ela roda A cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou O seu esquema preferido Porque eu sou O seu esquema preferido Bola despensa Bola despensa A balada E as amigas Pra ficar comigo Porque eu sou O seu esquema preferido Porque eu sou O seu esquema preferido E o seu esquema preferido E o seu esquema preferido E o seu esquema preferido É repertório novo Seu novo namorado Aquela lamidinha Não é o que esperava Não é o que esperava Tá com um bonitão Nutella Postando fotos Viajando Com paisagens velas Mas na hora H Você não tá feliz Porque na hora do amor Não passa o amor Eu sempre fiz Saudade tá Só não assumi Faz amor com ele Mas pensando em mim Duvido você esquecer Aquela linguadinha Que só eu Dá em você Duvido você esquecer Aquela lamidinha Que te faz enlouquecer Duvido você esquecer Aquela linguadinha Que só eu Dá em você Duvido você esquecer Aquela lamidinha Que te faz enlouquecer Chama menino Abraço especial Arnaldo Gravações Aquela é de Nazaré Piauí Varedão Paral Mortos Tamo junto Taxo CD RN Gravações Chart de Produções